Na noite de terça-feira, aqui no município de Rolim de Moura, acabou caindo uma forte chuva, que durou aproximadamente uma hora, mas que trouxe aqui para os moradores uma grande dor de cabeça e prejuízo também. Uma forte enxurrada acabou adentrando em algumas casas aqui e deixou os moradores assustados, porque, segundo eles, até então isso nunca havia acontecido ainda. Eles moram aqui já tem há 25 anos e foi uma situação realmente preocupante. De acordo com eles, a enxurrada desceu aqui pela Avenida Florianópolis e acabou se acumulando aqui na esquina aqui com a rua Capibaribe. Agora eles estão reivindicando da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Obras, que eles venham averiguar aqui o porquê isso aconteceu, porque ainda não havia acontecido, conforme eles vão relatar. A gente vai conversar agora com a professora Maria Amélia, que foi que passou esses momentos turbulentos na noite de terça-feira. Esse alagamento aqui, desse jeito, nunca aconteceu, não. De entrar água nas casas aqui, nessa parte nossa aqui, é a primeira vez. Foi depois que manilhou ali, que colocou manilha, que não ficou onde a água descer, que daí ela passa por cima lá, desce toda a água lá e não vai para dentro do rio igual ela ia. Aí vem aqui e o boeiro ali é bem pequenininho e não tem como escoar a água. Aí entra para dentro das casas. O que a senhora hoje está reivindicando é que a Secretaria de Obras venha olhar isso aqui para resolver. Isso, venha olhar isso aqui para resolver, porque agora toda vez que for chover, como é que a gente vai ficar? Preocupado, porque vai entrar água nas casas aqui, tudo aqui da vizinhança. Aqui, né, dos outros também, que a gente também tem que pensar no coletivo, não só na gente, né. A senhora teve algum prejuízo aqui, por exemplo, a água, a gente sabe que entrou dentro de casa, mas chegou a estragar alguma coisa? Não, porque a gente estava acordado, né, e daí a gente já foi puxando a água. Graças a Deus não estragou nada, não. A minha casa não entrou água, porque a calçada está metade elevada. Mas nunca aconteceu isso aqui, eu tenho oito anos que eu moro aqui, e eu percebi que tinha uma elevação de terra na rua e comecei a observar a chegada da enchente. Então, a água que descia na rua de cá, está descendo toda na de lá. Porque depois que fizeram essa manilhar o rio, não deixaram lugar para a água escoar. Então a água não entra na vazão, ela passa por cima e está tomando conta da nossa rua. E ontem à tarde eu falei com a vizinha aqui, com a Amélia, que eu filmei, né, mas meu celular descarregou. Eu falei, Amélia, essa água vai entrar na nossa casa. Mas ontem não entrou na minha, mas entrou na da Amélia. Provavelmente não demora muito para entrar na minha também. Então a prefeitura tem que vir tomar uma providência, porque vem e constrói uma passagem, que isso aqui para mim não considera ponte, né, uma passagem de veículos. E aí não coloca, não pergunta para os moradores como que é essa descida da água, o engenheiro não pergunta nada para a gente. Eu até fiquei procurando o engenheiro o dia que veio fazer a ponte para explicar para ele como que essa água descia. Eles não perguntam. Aí construíram aí, ó, fecharam toda a vazão da água. E agora nós é que ficamos tudo. Olha a situação da nossa rua. A minha casa só vive com lama pura, porque não tem como. É muita terra, muita água. E uma água fedorenta, porque é água de sujeiro, de água podre, né. Então eu também fiquei apavorada e não consegui dormir. Eu fui dormir mais de meia noite com medo, porque se a chuva persistisse, entraria água na minha casa também, infelizmente.